13ª Carta É assim que encerro essa carta, cheio de dúvidas, mas com uma certeza. A subida é para todos, e se vez ou outra olharmos para dentro de nós mesmos, conseguiremos antever o espetáculo que nos aguarda. Querido amigo, que bom receber sua carta e reler nela sentimentos que o habitam e que o fortalecem. Que bom reconhecer que podemos ser como João, o homem que de trovão se transformou em discípulo amado, o homem que se permitiu ser seduzido por Jesus. Aí está o oráculo do amor, a permissão. Jesus convidou, não obrigou, pediu para entrar, não invadiu. É esse respeito que me fascina na postura salvífica do Pai. Somos convidados a desconstruir as armaduras, somos convidados a lavar os pés, a limpar o corpo, a ceder espaço. Nunca obrigados. A liberdade faz com que cada um tenha o seu tempo de ruminação. Mastigamos as nossas angústias, remoemos os nossos sentimentos, precários ou altruístas, mas nossos, e assim iluminados pela razão, ou não, decidimos. Quando a razão ilumina, tudo fica mais fácil. E, evidentemente, como você disse, a razão sem fé nos impede de seguir o curso rumo ao cume, para a surpreendente paisagem antevista com o coração. A razão faz as contas das passadas que serão necessárias, dos perigos da incursão selvagem, dos possíveis desconfortos e até da dificuldade de garantir que exista algo a ser contemplado. A fé se desobriga de tantos senões e impulsiona o encontro necessário da ascensão necessária. É isso mesmo, amigo. Insisto no necessário porque é essa a nossa missão. Ficar embaixo da montanha fazendo prognósticos, embalados pelo medo, rouba-nos em encantamento pela deslumbrante paisagem que nos espera. O medo não pode nos deter embaixo de alguma árvore, a não ser pelo tempo necessário para a sombra poética e depois o correto é partir. Digo o correto, amigo, sem a pretensão de definir como devem agir os caminhantes, mas a reflexão amorosa de que os riscos da subida tornam a chegada ainda mais esperada. Novamente é o êxodo e é o êxtase. Sair e se encantar. Sair das prisões voluntárias e se encantar com a vitória da fé. Isso não desmerece a razão. Sem a razão, talvez a subida não atinja o seu objetivo. Delírios excessivos desprezam a trilha. Sem a razão, corre-se o risco de escutar falsos guias que preconizam conhecimento e decidem o certo e o errado, e ainda julgam e preconceituosamente atestam quem conseguirá chegar e quem será alijado da paisagem. Não se pode deixar enganar. A razão desconfia, duvida e é assim que tem de ser. Padre Fábio, um tema que tem me intrigado sobre a maneira e o esgotamento de vida roubada por uma juventude sem tema. Já falamos sobre isso, mas nunca é demais. São meninos e meninas que se encontram nas esquinas da vida e que decidem sem decidir. Envolvem-se em desonestidades afetivas, entregam-se de olhos cerrados ao nada e choram a dor doída da incompreensão. Povoam as festas fartas de vazio e vazias de significado. Bebem para esquecer e se amam sem amor na busca de preencher o nada da vida. Festas em que a cegueira conduz os cesteiros. Matam a si mesmos e ao outro. Matam na dor moral do abraço destituído de razão ou no braço capaz de ferir violentamente um igual. A violência é companheira desses viajantes iniciais. São jovens que mais matam e mais morrem. São eles que povoam os presídios. São eles que ateem o fogo em pessoas e que covardemente se desunem para agredir brutalmente. Há tantos filmes que revelam essa fotografia sem rosto. São bandos, amigo. Bandos armados de força e despidos de intenção. São bandos incontroláveis que entorpecem o que Hegel chamava de espírito do mundo. Isto é uma rede de relações humanas sem fim. Estamos no mundo para nos relacionar, não para nos destruir. E o medo toma conta de quem tem de participar dessa teia. De quem entra na faculdade e pode se deparar com os abusos dos que chegaram primeiro. De quem entra em uma festa e se sente obrigado a se drogar para pertencer. De quem sai de si e faz o que mandam apenas para provar que não tem medo. Oh bom medo desprezado! É preciso ter medo, amigo, de roubar a inocência do outro, de ferir os sentimentos ou o corpo de quem participa dessa rede humana. Vejo pais desesperados de medo, medo dos filhos darem errado, medo de encontrarem o fim antes do tempo, sem o tempo do plantio, da colheita ou da despedida. Pais que tentam criar os filhos em redomas para protegê-los. Não há redomas nesse mundo informacional. É impossível viver pelos filhos. É necessário prepará-los para encontros desencontrados e não simplesmente cerrar as portas. O brasão da cidade de São Paulo traz o lema non ducor, duco, que significa não sou comandado, comando, ou não sou conduzido, conduzo. Conduzir a si mesmo sem fazer ou deixar de fazer com medo do outro é necessário e essencial para a sobrevivência do jovem de qualquer idade. Ser conduzido é permitir que o outro me drogue ou me drogar por causa dele. É dar autorização para que invadam a minha inocência e roubem os meus sonhos. É desistir de alcançar o cume pelo comodismo de festejar algum ponto da caminhada. Festas, amigo. Apenas festas que desatinam a mente jovem desses caminhantes. São bravos, guerreiros entorpecidos pelo prazer momentâneo. Alexandre, o grande rei da antiguidade clássica, temia que seus soldados em tempos de paz perdessem a têmpera, o vigor da luta. Bebiam demais, comiam demais e se lambuzavam grotescamente e, de repente, o esquecimento, cruel a qualquer guerreiro. Alexandre temia essa amnésia. A coragem precisava de treino e de comando. Os soldados nasceram para isso e não para o tédio. Os problemas dos jovens estão aí, postos, conhecidos. A solução está no bom combate de São Paulo ou nos treinos de Alexandre. É para a guerra justa que fomos talhados. Não podemos nos furtar de lutar enquanto nos fartamos o que nos rouba o significado. A solução para o jovem é entregar a ele uma bandeira. Joana d'Arc fascinou o mundo com um estandarte branco em busca de um novo mundo. Sua fé lançou para o combate. Seus princípios dominaram seu medo. Era uma menina apenas que venceu guerras porque tinha um propósito. Não importa o desfecho. O que importa é o motor que move rumo ao caminho correto. Desde o início, Joana entregou-se ao ofício da liberdade. Enfrentou desconfianças e descréditos e prosseguiu. Sozinha às vezes, outras aplaudidas por homens amedrontados que se transmutavam influenciados pela guerreira santa. Na ágora grega, praça em que o povo se encontrava para discutir as possibilidades e os limites da ação humana, os filósofos insistiam que a juventude aprendesse e aprendesse a eudaimonia. Eu no grego vem de bem. Daimonos vem de divindade, pessoal. Podemos traduzir isso como a melhor vida para o homem. Tanto Platão quanto Aristóteles ensinavam que essa melhor vida não se tratava de passividade, mas atividade. Uma boa vida não é aquela em que não fazemos nada. Ao contrário, é aquela em que nos impulsionamos para uma grande causa. É de ação que precisamos. Ação como tema para significar a vida. Ação que vem de aspiração. Aspiração que comanda as escolhas que comandam os desejos. Era disso que falava Aristóteles ao seu filho Nicômaco, como já tratamos e a tantos outros filhos da terra grega. O medo de uma vida sem medos, não porque corajosa, mas porque temerária, se encerra quando a aspiração brota da alma humana na citura de novos tempos e de novos encontros. O jovem tem de perceber que há possibilidades. Mesmo diante da encrenca, do medo do que Hobbes chamava de vida solitária, pobre, sórdida, brutal e curta, dá isso a expressão de que o homem é o lobo do próprio homem. Homo homini lupus, é preciso encontrar uma saída. E a saída talvez esteja no próprio Hobbes, que nasceu gêmeo do medo. Dizia-se que sua mãe entrou em trabalho de parto quando a notícia de que é invencível a armada espanhola se aproximava para ser vencida pela Inglaterra. O medo faz parte da sua trajetória intelectual. Hobbes justifica a cidade e o Estado como instrumentos de aspiração humana para pôr fim ao medo. A convivência e o Estado com regras fortes, obedecidas, não ceceariam a liberdade, ao contrário, a protegeriam, proteger a conduzir ao bem que tanto se deseja quando se tem aspiração e livrar do mal a que se tem aversão quando se reflete sobre ele. Não creio, querido padre, que um jovem tenha consciência do que faz quando faz o que não deveria ter feito. Explico. Um jovem que participa de um racha de velocidade, que se envolve em uma briga criminosa, que estupra rindo porque faz parte de um grupo que quer se divertir, comete as piores atrocidades por ignorância ou ainda por incompaixão. Não estou minimizando esses males, essas práticas violentas que devem ser compelidas com rigor. Estou tentando ir até as causas. Por que um jovem sai de casa para embebedar-se até cair, até morrer? Por que coloca fogo no que dorme nas ruas do abandono e ri da ação macabra? Por que invade o outro usurpando do outro os sentimentos e depois jogando fora? Há práticas que são penalmente imputáveis. Há outras que são apenas moralmente condenáveis. Prometer amor e entregar desprezo não é crime tipificado em códigos. Há, entretanto, crime no código humano que deveria, independentemente de outras legislações, conduzir nossos passos. Padre Fábio, muita coisa errada se faz com o amparo do ciúme. Um sentimento ligado ao amor que pode ter um aspecto positivo quando se aproxima do zelo, segundo Descartes, ou desprezível porque se trata de um ódio de quem aparentemente se ama e realmente se inveja, segundo Espinosa. Inveja é uma tristeza diante da felicidade de alguém. Descartes, quando trata do zelo, fala do cuidado, da partilha de vida. O ciúme, nesse caso, não é um exagero, mas um adoço ao convívio. É bom sentir que somos cuidados, que se importam com a gente. É quase uma brincadeira divertida na teia das nossas relações. Já falamos sobre isso, sobre o significado que quem ama empresta a quem é amado. Espinosa fala do perigo da posse, quando o outro se torna uma coisa incapaz de ser sem que eu autorize, incapaz de viver sem que eu esteja ao lado dizendo o que deve ser feito. É como se eu prendesse uma jaula imaginária, o objeto do meu amor, com medo de perdê-lo. Perder dá medo porque alguém mais sedutor do que eu ou com mais promessas de futuro poderá levar o meu objeto. E aí está o problema, amigo. Primeiro que o outro não é um objeto, mas um sujeito. Depois, que ninguém é coisa que se trancafia para usar quando necessário. Quando estudava direito, deparei-me com um triste caso de dois jovens apaixonados. Era um casal de vinte e poucos anos. Ele professor em uma academia de ginástica corpo esculpido pela profissão, rosto menino, belo. Ela também linda, graciosa. O encontro se deu junto com o entusiasmo da paixão. Menos de um ano depois estavam casados, juras eternas de amor, entrega total. Ele é filho único, ela única filha mulher. Viajaram juntos em afagos na lua de mel e na espera de um futuro. Lambuzaram-se em desejos e promessas. Tudo ia bem até que o ciúme doentio trouxe a dúvida cruel e o que era encantamento tornou-se cobrança e dor. Resumindo a história, amigo querido, depois de uma longa carta de despedida, o fim. Na carta, ela resumia em versos de amor a história do homem que a construiu, que a fez sentir-se mulher e que a destruiu, fazendo com que a mulher se despedisse para dar lugar a um trapo de ansiedade e medo. Ele cobrava, menos de um ano depois, um corpo tão lindo quanto o do namoro. Dizia incômodos que atormentavam a esposa ferida com medo de ficar feia e medo de perder o amor romântico que dava sentido à vida. Cada nova amizade uma comparação. As outras mulheres tinham algo que faltava à sua e assim chegou o fim. Lê essa carta junto às fotos dos corpos sem vida. Ela se matou e matou o marido aventureiro. Não sei se ele teve outras mulheres ou se foi tudo fruto da imaginação, mas o filho único despediu-se prematuramente da vida. As fotos, amigo, chamaram minha atenção pela beleza e juventude e os bilhetes anexados ao processo mostravam o quanto a imaturidade, a insegurança, a doença da posse podem antecipar a partida. Eram jovens e estavam experimentando o frescor do amanhecer. Partiram desnecessariamente. A teia da sedução existe e não se esgota, como tudo na vida. Os laços de amor e amizade estão sendo construídos. É o que você falou tão bem em uma das cartas sobre o amor aquecido pela lenha, vagarosa e necessária. Por mais acolhedor que seja o ambiente, se a apatia tomar conta dos amantes e se não houver disposição nem desejo de buscar novos pedaços de madeira, paulatinamente as brasas vão se cansando e se despedindo. E não se trata de um outro fogaréu. Trata-se da ausência. O medo de perder o outro pode me transformar em um criminoso. Ou porque escravizo o outro, impeço que ele tenha vida própria, fartando-o de objetos fluidos ou porque dou cabo à vida, covardemente, por preferir a morte de quem penso que amo abrir espaço para que outro amor frequente a sua história. os crimes passionais estão na ficção e na vida nos ensinando a tomar cuidado. Enganamos-nos muito, amigo, com quem chegou ontem e trancou nossas esperanças. Embriagamos-nos de paixão e ficamos encerrados nos porões da casa antiga. Sim, porque a casa nova é a que construímos juntos, cada qual com seu tijolo, seu esforço e seu palpite. Juntos, na amizade ou no casamento. Juntos, sem prevalência de desejos nem de posições, sem covardia, sem permissão de que a força física ou financeira comande. Juntos, não pode um crescer e o outro assistir, um crescer e o outro aplaudir. Sim, o aplauso faz parte desde que se revezem no palco os artistas. Amigo, quantos são os que deixam de viver por causa dos outros e depois cobram o quinhão de vida que foi desperdiçado? Quem ama zela, quem ama celebra, partilha? É de mãos dadas, como já falamos lembrando Drummond, é de mãos dadas que o cenário fica menos rude, é de mãos dadas que respondemos à questão de Caetano Veloso. Existirmos? A que será que se destina? É de mãos dadas que nos despimos do trovão de sua carta e nos vestimos de sensibilidade para a fome da totalidade humana. concordo que há pessoas que não suportam as dúvidas e por isso se protegem com respostas prontas e acabadas, dogmatas ou céticos como você mencionou. Voltando a Hegel e a dialética, o filósofo nos ensina sobre a possibilidade e a necessidade dos contrários. Fala em tese, antítese e síntese a partir da própria observação da natureza. A semente é a tese que enterrada na antítese da morte gera a síntese que é a vida. A semente vira árvore, vira flor. Nos encontros humanos a tese se permite dialogar com a antítese e chegar à síntese. A síntese poderá ser a confirmação da tese ou da antítese. São verdades provisórias que se encontram com outras verdades e refletem sem radicalismos nem exibicionismos. Perdemos tempo quando não damos tempo ao outro de divergir do que acreditamos. Nada de verdades radicais, amigo. Apenas diálogo. Mesmo que eu continue com a ideia anterior, o que importa é que eu permita o confronto, o contrário. O conhecimento ajuda por fim ao radicalismo. Um jovem radical é um perigo porque não tem medo e é preciso ter medo. Falamos tanto de medo e de sua superação e agora o outro lado. O medo é vital, necessário, imprescindível. Sem medo nos coisificamos. Sem medo acabamos antes de começar. O medo gera o cuidado que gera o compromisso com a vida, a vida própria e a vida alheia como uma dialética do encontro. E do encontro nasce o amor, o amor puro, verdadeiro, não o que escraviza ou mata, o amor que não discrimina, que não conhece o preconceito até porque entende o conceito da diferença. Eu abomino o preconceito, acho inadmissível qualquer presunção de superioridade de uma raça ou de um gênero ou de uma classe social e assim por diante e viva a diferença. Tenho muitas dúvidas, mudo de opinião sem medo até porque as opiniões existem para que sejam um ensaio na compreensão da verdade. Verdades, algumas definitivas, outras provisórias, dialética, estamos vivos, essa é uma verdade. Para quê? Para ter medo? O bom medo ou o que escraviza? O bom medo é o do zelo. O que escraviza é o que chama de volta as emoções precárias de que já falamos e as outras. Somos avarentos porque temos medo de perder dinheiro. Invejosos porque temos medo do sucesso do outro. Ciumentos porque temos medo de que alguém roube o que fantasiamos nos pertencer. Arrogantes porque temos medo de que percebam nossas fragilidades. Egoístas porque temos medo de dividir a rede. Preguiçosos porque temos medo da luta. Agressivos porque temos medo do amor. Amor, amigo. Aí está a resposta. A juventude de hoje poderia se inspirar nos exercícios de Alexandre ou no discurso de Joana d'Arc ou em qualquer outro referencial de luz. Foram ousados esses moços que enfrentaram o medo da subida íngreme para contemplar o cenário majestosamente construído para os venturosos aventureiros. É isso. É beleza demais para ser desperdiçada. Mas, como sempre há um mas, há aqueles que haverão de propalar que a subida não é para todos. Voltamos ao preconceito. Até porque se gabam em dizer que uns são atletas com disposição para o combate físico que há de se travar e outros são os assistentes, são os que carregam os enfeites que haverão de ornamentar os vencedores quando dá chegada ao topo. Ora, também chegarão ao topo e talvez com esforço ainda maior porque carregam futilidades, caprichos de outros. Padre Fábio, como me entristece encontrar pessoas que por qualquer motivo enxergam as outras como pessoas menores, frutos de linhagens inferiores. Não há amigo, melhores ou piores, mais ou menos inteligentes, nem mais ou menos santos, como você costuma dizer. Quem tem o termômetro que mede a santidade? Dia desses, um jovem dizia-me do estranhamento em encontrar na igreja uma mulher que representava em novelas papéis desprezíveis. Falava com certa paixão sobre o que salvava e condenava um filho de Deus. Ouvi atentamente, quase não falei. Dei um abraço de despedida e num abraço dialético ele me confidenciou. Acho que falei bobagem, não é? Eu apenas sorri e ele continuou. É disso que as pessoas precisam, de abraço. Amigo, às vezes é melhor não falar e ter a paciência de dar o tempo para que o outro conclua suas imperfeições. Quis falar sobre os leprosos do tempo de Jesus, das proibições contidas inclusive no Antigo Testamento, de que deles se aproximasse qualquer pessoa. Estavam definitivamente excluídos. Carregavam eles uma praga, um castigo. Eram impuros. E o que fez Jesus? Acolheu-os. Abraçou-os. É essa a revolução do amor. Outro jovem casal falava-me sobre a generidade do filho e sua impossibilidade de conviver com outras crianças sem a mesma inteligência. Diziam dos prodígios prematuros e da impaciência do filho diante da deficiência intelectual da maior parte dos seus pares. E a criança ouvia atenta os desatinos dos pais. E eu tentava semear alguma dúvida naquela certeza. Era responsabilidade demais para imputar uma criança. Era cobrança demais para um rebento tão inexperiente. O que é inteligência? A capacidade de decorar textos e de resolver contas matemáticas? A destreza em correr mais rapidamente do que os outros ou em ter mais força para combater? A prontidão para o lucro com mais esperteza do que os demais? O que é inteligência? O saber ou o conviver? Ou ambos? Que me dê esse do filho não ser tão bom quanto se espera ou exige dele? Que me dê esse de não ser o melhor? Como eu lamento que ainda hoje existam essas premiações desnecessárias do melhor aluno disso ou daquilo? Falsa sensação de boa competição ausência do melhor sentido da cooperação aí está a inteligência se a subida é para todos é preciso aprender a cooperar a trocar a saber o que o outro tem que me falta e o que eu tenho e que falta ao outro diferença e não desigualdade heterogeneidade não hegemonia eudaimonia vida feliz vida boa subida certa e se cairmos a cada queda será a vez de um ajudar sem enfeites nem adornos ao vencedor vencerão todos o cenário é para todos todos inclusive os mancos os coxos os leprosos os doentes os feios o que é beleza? Que medo é esse de enfeiar? A boniteza está no ar e é uma questão de inspiração e expiração é o charme do receber e do entregar é esse o sopro vital amigo receber e entregar o ar não nos pertence nem o cenário ao qual somos convidados não há fileiras reservadas para os bem-nascidos nem há espaços proibitivos para os atrasados cada qual no seu tempo com seu ritmo o que não pode pelo menos é o que eu penso é não subir isso não festejar embaixo a desistência é não ter fé e sem fé padre amigo a vida perde o embalo e o desejo sofoca as escolhas que escondem a aspiração é assim que encerra essa carta cheio de dúvidas mas com uma certeza a subida é para todos e se vez ou outra olharmos para dentro de nós mesmos conseguiremos antever o espetáculo que nos aguarda e um sorriso nosso alimentará os outros alpinistas se não nos virmos quem sabe os outros sorrisos surgidos da mesma sensação de fé nos impulsione mas tudo isso com delicadeza o que importa é ir seguindo o impulso de nossa vocação vencendo os medos cotidianos e pensando o amor Fernando Pessoa em um eu profundo poetizava tenho pensamentos que se pudesse revelá-los e fazê-los viver acrescentariam nova luminosidade as estrelas nova beleza ao mundo e maior amor ao coração dos homens a riqueza do cenário amigo por decisão do criador está embelezar ainda mais o belo espetáculo porque nós com nossa capacidade de viver e conviver amamos e abraçamos sem preguiça nem medo o amor invisível e o amor visível que está aqui bem ao nosso lado trocando ações e impressões conosco o pôr do sol a abundância da vegetação o voo do pássaro o estranhamento dos animais pequeninos os sons as cores a brincadeira das nuvens e os sentimentos sem os sentimentos lá em cima fica tudo muito frio e com frio não é possível o êxtase diante do belo sem os sentimentos o cenário é quadro guardado no porão no sótão não deixa de ser belo mas não enfeita porque ninguém o vê venha comigo querido amigo e me ajude quando eu tropeçar ou teimar em desistir e conte comigo para que aqueçamos de esperança a nossa subida é para o alto que vamos com pausas ou quedas com medos e dores com risos e amores é para o alto que vamos chegaremos quem sabe é para o alto que vamos vamos juntos padre com meu abraço amigo gabriel amores 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 Amém.